Chegue mais! Vem aqui pra te dar água na boca! Vem aqui! Tô na roteceira e bom gosto! Gente, olha essa leitura pururuca! Meu amigo, vou te falar uma coisa, hein? Hum, se você tá com aquela fome agora! Aqui, ó, você tem uma alimentação maravilhosa! Você tem uma variedade incrível de pratos quentes, de carnes, carne branca, peixe, carne vermelha! Aqui, ó, você tem uma variedade incrível! Você tem massas, o feijãozinho, o feijão tradicional, arroz! Você tem um arrozinho temperado, você tem aqui também, ó, o arrozinho integral! Então, assim, gente, são realmente muitas opções! Na parte salada, você tem muitas opções também! Bem, quero te lembrar que o jogo de marmitas tá de volta, o prato feito também! Então, você vem, você faz a sua refeição, gosta de fazer o prato feito? Perfeito também! Não tem muito tempo, sabe que é bacana? Você tem os congelados aqui, olha quantas opções você tem! É super legal, você leva pra casa, chega a noite cansada do trabalho, coloca no micro-ondas, coloca no forno, tá prontinho, tá? E de terça a domingo, aquele churrasco especial e maravilhoso! Tem estacionamento, amplo a porta, então você fica à vontade, você vem com o seu carro, você estaciona! E aí, gente, ó, é só alegria, tá? Então vem que com certeza vai fazer uma alimentação maravilhosa! A gente tá na Rua Rio Grande do Norte, 148, em frente ao pronto-socorro do Piracicamirim! Qual que é o telefone, seu Walter? 3-4-2-6-4-3-7-8! Ó, muitas opções de comidas deliciosas aqui, hein? Feita com o maior carinho, com o maior cuidado pra você! Rua de Serê, bom gosto, vem e aproveite!